Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós devemos estudar e conhecer bem as religiões falsas, as doutrinas demoníacas ou mesmo as coisas que Satanás introduz sutilmente nos filmes, nos livros, na arte, etc., para podermos até combater mais as coisas do demônio. Então você pergunta se nós devemos nos envolver a esse ponto. Bom, coincidência ou não, eu me lembrei de um livro que eu vi há alguns anos numa livraria cristã. O autor escreveu um livro inteiro só para explicar os aspectos demoníacos que ele encontrou no desenho He-Man. O desenho foi significativo, sim, para uma determinada geração de pessoas, mas depois nunca mais ninguém mais ouviu falar em He-Man, nunca mais passou He-Man. Eu li em algum lugar que os criadores do He-Man acabaram desempregados depois que a audiência caiu. O He-Man foi para a gaveta. O objetivo do livro desse autor, de autor cristão, hoje não faz qualquer sentido. Você teria, você iria perder seu tempo para saber o que no desenho do He-Man tem alguma influência satânica. Aquele livro desse autor só durou enquanto o desenho durou. O que significa que o trabalho desse autor em pesquisar, escrever, publicar o livro, não sobreviveu por muito tempo. Por outro lado, nós temos milhares, milhões de livros cristãos escritos há mais de um século que continuam bons para a leitura porque os seus autores se ocuparam com algo que ia durar para sempre, Cristo. Portanto, eu não vejo muito proveito em ficar pesquisando e aprendendo técnicas do diabo, rituais pagãos, símbolos pagãos, cerimônias, costumes, etc. Porque ocupe-se com Cristo. Antes da minha conversão, eu estive envolvido com tudo isso. E você pode até saber o que aconteceu visitando www.stories.org.br.angels.html onde eu conto a minha conversão. Mas depois que eu me converti, eu parei de me ocupar com essas coisas. Porque elas não edificam. E além de não edificar, elas podem também nos entreter no sentido errado. Nós ficamos ocupados com o mal, com essas ditas igrejas na TV que vivem entrevistando pessoas possestas de demônio, coisas assim. Isso é preocupação com o mal. Já pensou você sair de casa, investir o seu tempo, pegar condução, ir até uma determinada igreja só para escutar o que um demônio tem a dizer? Me diz, isso vai ser edificante. O que você aprendeu hoje lá na igreja que você foi? Ah, o demônio falou tanta coisa. Você não foi ouvir a palavra de Deus? Outra razão é que se nós formos a fundo na nossa pesquisa do paganismo, nas religiões pagãs e demoníacas, nós vamos encontrar muitas práticas que nós encontramos no Antigo Testamento, como o sacrifício de bodes, derramamento de sangue, construção de altar, ordenação de sacerdotes e assim por diante. muitas delas que já existiam antes que Deus mandasse os israelitas fazerem aquilo. Porque Deus também deu ordem aos israelitas para fazerem sacrifícios. Mas será que eles, na época, eles deviam deixar de adotar aquelas coisas porque os pagãos já utilizavam? Você encontra até mesmo crenças parecidas com as cristãs nas religiões que existiam antes de Cristo. E o que você vai fazer? Então, você vai deixar de praticar as coisas, tipo a ceia do Senhor. Ah, eu não vou mais fazer a ceia do Senhor porque pagãos já faziam isso há muitos anos. E daí? O que eles faziam isso? Você já ouviu falar desses casos de manchas em vidros, em paredes, em pisos, que as pessoas acabam interpretando como imagem de Maria, imagem de Jesus e acabam transformando aquilo em objeto de culto, de adoração? Uma vez uma pessoa viu uma mancha num vidro da sua janela, achou que era Maria e aí milhares de católicos passaram a frequentar a casa dessa pessoa para adorar a janela, para prestar culto a uma janela. Você acredita em uma coisa dessa? Então, a busca pelo mal nesse mundo pode se transformar em algo semelhante também, só que no sentido oposto. Nós vamos passar, ao invés de ficar como alguns cristãos piedosos e até muito dedicados a essas coisas, muito supersticiosos, enxergam o rosto de Maria, o rosto de Jesus em qualquer borrão, em qualquer mancha na parede. Se você começa a se ocupar com as coisas do diabo, você vai querer identificar tudo como sendo o diabo. Cada mancha, cada sinal, cada desenho animado, cada livro, cada filme, você vai sempre procurar, deixa eu ver o que tem aqui do diabo, porque você vai ficar ocupado com o diabo. É claro que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que tem a conexão com Satanás, com seus ardias, mas se nós fôssemos cristãos nos Estados Unidos, por exemplo, nós acabaríamos andando com um sinal muito claro do diabo nos nossos bolsos. e você não iria se livrar das suas notas de dólar, porque elas têm um sinal do diabo. Eu estou falando da nota de um dólar. A nota de um dólar, no verso, tem uma pirâmide com um olho, algarismos romanos com a data do início do Iluminati, o satanismo criado no século XVIII, e palavras nova, ordem mundial, em latim, na nota de um dólar. Você não vai usar mais notas de um dólar? Manda para mim suas notas de um dólar. Considerando que tudo que tem no mundo, a cultura, a tecnologia, a agricultura, artes, escolas, etc., não veio de Deus, mas veio do homem ou do diabo influenciando o homem, nós devemos seguir a nossa vida usando aquilo que nós podemos ou nós precisamos usar, como o computador, a câmera que eu usei para gravar esse vídeo, que foi criado até pelos descendentes dos primeiros tecnólogos, que eram descendentes de Caim. Nós vamos ter que usar essas coisas, mesmo sabendo que muitas delas tiveram influência demoníaca para serem criadas. E aí nós vamos evitar o que nós pudermos, quando nós não precisarmos, então evitamos, mas cientes de que muito em breve tudo isso será deixado para trás. Outro dia me mandaram um vídeo de um sujeito que ele mostrou como viver com pouco. Então ele ensina, no vídeo, a construir uma casinha apenas com as coisas que ele encontrava na floresta. Então ele fez um vídeo passado depois em alta velocidade, a casinha vai sendo construída rapidinho, rapidinho, e ele constrói a casinha para ele mostrar para as pessoas que elas podem viver com muito pouco. E a minha primeira pergunta foi o seguinte, quanto tempo ele levou para construir a câmera com materiais criados da floresta para ele filmar aquele vídeo? Portanto, eu gosto de pensar na história do piloto de um barco que navegava por um rio perigoso de águas revoltas e cheio de rochas pontiagudas escondidas debaixo d'água. Aí alguém perguntou àquele piloto do barco se ele precisava conhecer todas as rochas e as armadilhas para ele poder navegar ali. Ele falou que não. Para ele bastava conhecer por onde passava o canal para ele poder passar com o barco seguramente por entre as rochas. Portanto, nós vamos ganhar muito mais se nós nos ocuparmos com o caminho ou com aquele que é o caminho, que é Cristo, do que ficarmos nos ocupando com as armadilhas, estudando todas as doutrinas satânicas, todas as religiões do mundo, todas. Ocupe-se com Cristo e quando você der trombada numa doutrina satânica, você vai perceber na mesma hora, porque você vai saber que aquilo não é a voz do seu pastor. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net